Tem gente reclamando que a Copa é cara. É claro que para proporcionar um evento desse porte, gasta-se muito dinheiro. Também estão dizendo que o que se gasta na Copa poderia ser investido em outros setores. Então vamos esclarecer alguns pontos. Enquanto foram investidos 8 bilhões de reais em todos os estádios, na educação, só no Pronatec, o governo investiu 14 bilhões. Sem contar o que se gastou na construção de creches, escolas e universidades federais. Foram mais de 16 bilhões e meio investidos apenas na construção, ampliação e reforma de unidades de saúde e nos programas Rede Cegonha e Brasil Sorridente. E nem consideramos o Mais Médicos e as dezenas de outros programas de saúde. Em mobilidade urbana para a Copa gastou-se 8 bilhões. Um dinheirão, né? Pois o governo está investindo 143 bilhões em projetos de mobilidade em todo o Brasil. Para simplificar essa conta toda, a Copa teve um investimento de 17,6 bilhões. Mas desde 2010, o governo investiu 968 bilhões em educação, saúde e mobilidade urbana. Isso equivale a 55 Copas. 55!